Diretamente de Campo Grande, feita ou respeita, atura ou assuta Esse é o DJ Jamil Vocês estão curtindo O baile da caralhada Isso é K.N. Rodrigues, pirata O famoso com as meninas Quem é DJ é nós, nós quer o trem, porra Tem que respeitar nós Isso é o baricozói O DJ Jamil Isso é o baricozói O DJ Jamil Terra vaciada Isso é o baricozói O DJ Jamil Deixa eu prendo a caralhada na boca Pra quem é o baricozói O DJ Jamil Hoje o meu baile está com a caralhada O DJ Jamil Isso é o baricozói O DJ Jamil É um baricozói O DJ Jamil Só chamando o número 991.56 O DJ Jamil O DJ Jamil O DJ Jamil É um baricozói O DJ Jamil Deixa eu prendo a caralhada na boca O DJ Jamil O DJ Jamil Vamos começar devagarzinho, hein? Mais bravo de Campo Grande! Alto, 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 alto ponto. Quando toca geral dança! Quando solto... Esse é a Caiane Rodrigues, tirada! É famoso com as meninas! Quem é mídia é nóis, nós quer o trem, porra! Tem que respeitar nóis! Tenta, senta, 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 senta e rebola! Quem é síia e rebola, quem é síia e rebola? Tamo junto piado, tamo junto seu cú Cuidado que eu impente, eu saio na sua mão Cuidado que eu impente, eu saio na sua mão Tá com a tela de pote, ponda moleque Tá com a tela de pote, mas morrando eu tô bota Mas só cuidado que eu impente, eu saio na sua mão Cuidado que eu impente, eu saio na sua mão Ele é maneirinho Ele é maneirinho Gosta de chupa peitinho Pesimento chupa me chota, depois tu fomei minha boceta Me chupa, me chupa, me chupa Iri Floyd, meóide, 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 meóide Me chupa, me chupa, me chupa 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 Me chupa, me chupa Me chupa, me chupa, me chupa 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 Me chupa Me chupa, 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 me chupa Fico de quatro Fico de quatro que a hora é essa Pro DJ DJ beckia joga chaneta Eu tô ligada que tu gosta, peça Quando teu piro me penetra Fico de quatro que a hora é essa Pro DJ DJ beckia joga chaneta Eu tô ligada que tu gosta, peça Quando teu piro me penetra Eu tô ligada que tu gosta Eu tô ligada que tu gosta Eu tô ligada que tu gosta Me chupa, me chupa Eu tô ligada que tu gosta Bota, 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 bota Bota bota, bota, bota Bota bota, 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 bota MC MC qualquer e Schweller Dope de longe na piroca Do jeito que a batida gosta Bota, 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 bota A fundamento lixéria cabinge, nosso bonde é especialista Machucando essas novinha, soca, 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 soca Injetando tudo na bucetinha Mas tá piquei malvadão, machucando essas novinha Soca, 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 injetando tudo na bucetinha Soca, 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 injetando tudo na bucetinha Aê cara de sopa, de grilo Cric, cric Aê cara de sopa, de grilo 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 De minoridade eu aqui, caio em casa Mas me falaram que a cara é um bicho E eu não tenho só pra ver essa fada Fazendo rios Cubo cê tá, cubo cê tá, arrasta Na quadra, ela arrasta A criança tá, arrasta Na quadra, ela arrasta Hoje, GB te come sapatinha Vou acabar com a tua marinha Depois vou mandar tu vazar Cala, cala, cala Hoje, GB te come sapatinha Vou acabar com a tua marinha Depois vou mandar tu vazar Cala, cala É bola, gostoso, tudo na sua arpa Eu amo fada Tenta, 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 tenta Nucca perde ali Olha só quem tá passando Olha só quem tá passando Onde deste Cagadi Ronde deste Cagadi É o bonde das cagadinhas Mente marra de brabuna, mó bronca de gostazinha Sabe quem tá passando é o bonde das cagadinhas Mente marra de brabuna, mó bronca de gostazinha Sabe quem tá passando é o bonde das cagadinhas Sabe quem tá passando é o bonde das cagadinhas Mente marra de brabuna, mó bronca de gostazinha Sobe pão careca Mente marra de brabuna, mó bronca de gostazinha Mente marra de brabuna, mó bronca de gostazinha Mente marra de brabuna, mó bronca de gostazinha Sobe com meu garoto De piranha, de cachorra, de safada, maluca Quando eu fui de Filipe, mas eu vou a bunda Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Foncareca 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 Vai pra novinha, que não é santa Vai pra novinha, que não é santa É bola no pau-piraia É bola no pau-piraia É bola no pau-piraia É bola no pau-piraia Rebola, rebola, rebola branding Rebola, rebola verbola parte é do caminho Fica de corte e monta a mão no chão Empira a bunda e se arrep娘ia Chama minha miga pra quebra ela Puxa o cabelo dela e não se acanha Desce no palpeiranha Trêmia na bunda, tu sabe a manha Teste-se no pau piranha Tremei na bunda tu sabe a manha Vai sobe no pau piranha Que a GK4 dessa morte se arranha Vai pra novinha, que não é sábio Vai pra novinha, que não é sábio Vem da porra de feita, a tortura faz tudo Pente de boca Pente de boca Pente de boca Pente de boca A ó, reve ou pente de boca Tamo junto viagem Ayo G9 America Cantативã Representa, bravo da ritmada Vem de boca, vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar, mostra que você já trepa A Trabalha gosta, a Rafaela também gosta A Jessica gosta, a Lucena também gosta A Karol ela gosta, a Taima também gosta A Ribeca gosta, a Larissa também gosta A площada conversa Vem de boca, coloca practical Vem de boca, varken Vem de boca, vem de boca Vem de boca Vem de boca, vem de boca Vem below Virgem de boca Mar. Hoje tá no apetite e o VG hoje já tá naquele pique E o coutinho da tribo ele é o cacique, ele é o cacique, ele é o cacique Eu sou muito tigre estrangeira Eu não quero ser uma mulher hoje um bondista Vem pra ver com uma mulher hoje um bondista Ela quer virar panillarraba, salvando a rapeta, ela quer virar garantendo a desiguda, se cabvida Mas desvump elle deこと témulando pra mim e pastando a amulid produceee divertida Ela vai contraindo, machari aparecendo, se pesa ela vai contraindo, machari aparecendo se pesa ela vai contraindo, machari aparecendo, se pesa ela vai contraindo, machari aparecendo Basta, 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 basta Fquezce errar é a Crescé do campus Mais moleque, não adianta postar com essa porra de sentimentos Só que atacar a piróide Depois de uma de uma viva, sacara estranha Quando o meu Deus já vi a caralhada Odeado de piranda Ele sumiu e não deixa aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela joga atrás dos amigos Só pra tomar pirogada Elas rodam atrás dos amigos Só pra tomar pirogada O monte delas é sinistro Só tem piróide a treinada Quando o gb é caralhada Tô pra tomar pirogada 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 Quando o DJ toca essa Caralho, essa aqui é foda, mané Isso é KM Rodrigues Pira Famoso com as meninas Tem a mídia nós, nós quer o trem, pô Tem que respeitar nós DJ BFZ DJ Gb Come Xota O Gb Come Xota O Gb Come Xota O Gb Come Xota Só na chão no chão no chão no chão no chão Só na chão no chão no chão no chão Devagar devagar e você vai Na vida devagar e você vai Devagar e você vai Devagar devagar e você vai Música Caralho, pago com xerecard mesmo Caralho, pago com xerecard mesmo Trabalho com o que eu gosto e isso é perfeito Caralho, pago com xerecard mesmo Caralho, pago com xerecard mesmo Outro carro e a moto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Carro de gasolina Hoje não tem a rua Carro de gasolina 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 Carremoto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Calo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui, por ali Em troco grande eu tô assim, o GB vive assim, o GB vive assim De treta em preta, comendo buceta De treta em preta, estourando buceta De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estourando buceta As piranha tá com, leu os moleque tá sem mês As piranha tá com, leu os moleque tá sem mês E que corta essa buceta no parcer de band E que corta essa buceta no parcer de band Encostar a buceta no AK Encostar a buceta no AK Mas é bancilo, é envolvido Nós comem as piranha e depois nós toca tiro Essa é a tropa do Escria, tipo um trem fora da linha Essa é a tropa do Escria, tipo um trem fora da linha Vai girando, vai girando a gota, com o pentão de treta Vai girando, vai girando a gota, com o pentão de treta E que corta essa buceta no parcer de band E que corta essa buceta no parcer de band Encostar a buceta no AK Encostar a buceta no AK DJ V, tá tocando, tocando e vai te botar plecos DJ V, tá tocando, tocando e vai te botar plecos Ela gosta assim, do vagabundo do bom Ela gosta assim, do vagabundo do bom MC Alexandre, que o DJ GP tá aí cheio de ódio na piroca Do jeito que a batida gosta Vendo o voce, que o truque Vai girando, vai girando, vai girando Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando Vai girando, vai girando, vai girando Vai girando, vai girando, vai girando Vendo o samba, vai girando Esse é K.L. Rodrigues, que é o famoso com as menina Quem é mídia é nóis, nós quer um trem, pô Tem que respeitar nóis Vendo o bote, é o nosso tempo, se toriga ignorante Vendo a favela, venda pra traficante A renda chama as amiguinhas, pra conhecer o nosso forte Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver um AK Chama ela, vai Vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Vendo o samba, vai girando Vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Devagarinho, piranha M.L. que faz tirar Vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Vai minus 5 na miota E o K a malandra é chegando e o K a tem que continua Gostar assim calando e o bom E a dele gosta é sempre invalidado O K a então Tá legal, o K a primeiro Vai ficar no cara Vaiorian que vai te burra Diz aqui no balde vai te ficar o carro que é legal Sobrás na vinha do altastral Que vem pro baile se amarrar no anal Só no anal Só no anal Sama no rádio que eu quero te dar Toma pau Toma, 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 toma Tá foda de dar uma atenção, me desculpe não me leve a mal Decidi fazer essa canção e a inspiração foi ela sentando no meu pau Que você se lembra, que você se lembra Que você se lembra Como você se lembra, como você se lembra O bucedão arrasta, na quadra, ela arrasta O bucedão arrasta, na quadra, ela arrasta O bucedão arrasta, na quadra, ela arrasta Vem de foca, vem de foca e vá xereca Sei que você já sabe sentar, mostra que você já trepa I can't believe, I could be different, I'll be the different I'll lift you, girl, I understand your hesitation, my baby MC Alexandre e o DJ GV tá aí cheio de ódio na piroca do jefe Tá batida agora Só porrada cica, não cita, não cita Só porrada cica, não cita Só porrada cica, não cita Só porrada cica, não cita Tretado o GV, foi só porrada cica, não cita Não cita, não cita Só porrada cica, não cita Não cita, não cita Só porrada cica, não cita Cheguei Cheguei tacando a porrada minha vara toda E só sei que eu quero mais é que se fuda Porque amanhã vou com outra novinha Te sei que o baile vai te focar Cheguei Cheguei tacando a porrada minha vara toda E só sei que eu quero mais é que se fuda Porque amanhã vou com outra novinha Te sei que o baile vai te focar Tá noca novinha, safadinha, hoje a tropa tá abiu Que novinha foda, puta que pariu Que novinha foda, puta que pariu Corre petrô na capa do currala, na chora, cadê la virouca subiu Corre petrô na capa do currala, na chora, cadê la virouca subiu Do you believe? I could be different I'll be the different If you hurt, I understand Your hesitation, my reputation Corre petrô na capa do currala, na chora, cadê la virouca subiu É bom pra gostoso, equipe na sua, pica louvada quero ver do me deixar No cara instigada, julga, julga e rebola na sua Julga, julga e rebola na sua Veja no opão, no primavera ou no dia A tua piroca bem devagar Vem, a tua piroca bem devagar Sona Xota, Sona Xota Sona Xota, Sona Xota, Sona Xota Sona Xota, Sona Xota Sona Xota, Sona Xota, Sona Xota Esse é a KL Rodrigues Pirata Famoso com as meninas Quem é mídia é nós, nós quer o trem, porra Tem que respeitar nós Tem que ser um CD O mais bravo de Campo Grande É um tambor extraú, mané Hahahaha